Acaba de chegar notícia nova sobre Simone, da dupla com Simaria. Isso mesmo, Simone e Simaria. Vocês sabem que ela veio para os Estados Unidos para ter a filhinha dela aqui. Misericórdia, gente. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu vou contar tudo para vocês a partir de agora. Uma tragédia atrás da outra e você vai ver também. Meu Deus do céu, gente. Inacreditável. Bebê de menos de um mês de idade, infelizmente, morreu. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Olá, meninas. Olá, meninos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo. Como sempre, o link do meu Instagram e dos meus outros dois canais vão estar aí de baixo. Gostaria muito que vocês participassem lá, me enviassem uma mensagem no Instagram, que eu sempre respondo. Também, gente, eu vou deixar o link do meu videoclipe novo, porque eu gravei um clipe. Pois é, o Ronaldo cantando, gente. Fiz uma super produção aqui no Texas. Uma linda homenagem ao Gugu. Espero que vocês gostem. Tá bem, meninas e meninos? E não esqueça de compartilhar os vídeos também. Gente, vocês não têm ideia. Tá dando o que falar nas redes sociais, o que acabou de ser divulgado sobre a cantora Simone com a filhinha dela, né, gente? Triste demais, tá? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu e também sobre essa morte, misericórdia. Algo assim, inexplicável. E não é só uma morte, tá, gente? É várias mortes, tá? Que eu vou contar para vocês. Vamos então, meninas e meninos, a essas duas notícias. Você imagina só. Você carrega o teu filho ali, a tua filha, no seu ventre durante nove meses. Aí a criança nasce. E você é muito feliz, você se emociona, chora. Porque você está vendo o rosto do seu filho ou da sua filha ali pela primeira vez. E você sabe que você vai ver aquele rostinho crescer por muitos e muitos anos, enquanto Deus permitir que você esteja na Terra. Não é isso? E algo que acontece um mês depois de ter o teu filho nos seus braços, acontece o inesperado. Seu filho, sua filha morre. Morre por uma doença. Uma doença que até pouco tempo atrás você achava que não existia, que poderia passar e rapidamente tudo voltaria ao normal. Mas não, gente. Olha a situação dessa mãe que chora hoje a morte do seu filho, tá? Vamos começar então, gente, com a nota mais triste realmente. E já já eu conto para vocês a situação da nossa querida Simária, Simone, a dupla, mas essa que eu estou falando aqui é sobre a Simone, tá, gente? Que teve a sua filhinha na Flórida há algumas semanas atrás. Já já eu conto para vocês. Vamos falar então sobre a tragédia, né? Porque isso sim que é uma tragédia. Não é só um morto. São muitos, tá? Bebê de um mês morre de corona em Sorocaba. A cidade confirmou outras 14 mortes no mesmo dia. Segundo a prefeitura, a criança morreu em hospital particular na última quarta-feira. Além do bebê, seis vítimas tinham menos de 60 anos e quatro não tinham comorbidades. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Uma criança morrendo. E não é uma. Muitas crianças já morreram por causa dessa doença. Uma bebê de apenas um mês está entre os 15 pacientes que morreram de corona entre os dias 5 e 10 de março na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Segundo o boletim divulgado na última semana pela prefeitura, o bebê não tinha comorbidades e morreu em um hospital particular de Sorocaba. O boletim foi divulgado e o número igualou de mortes divulgados em um mesmo dia pela prefeitura. O maior até agora. Outra vez que foram divulgados 15 óbitos pela doença foi em 4 de fevereiro. Tanto naquela data como nessa última semana, as mortes aconteceram em período não são mortes em 24 horas. São mortes que aconteceram durante alguns dias, mas que às vezes demoram para ser contabilizadas. Então, quer dizer, foram entre os mortos essa criancinha, né gente? Misericórdia. O que chama a atenção é o número de vítimas com menos de 60 anos. Hello! Estão acordados aí? Vocês que gostam de dar os seus passeios aí sem usar máscara. Dos 14 mortos. Olha isso. Sem levar em conta o bebê. Seis estavam abaixo dessa idade e quatro não tinham comorbidades. Então, quer dizer, qualquer um realmente pode ir de encontro ao Papai do Céu se pegar essa doença, né gente? Então, é muito importante que vocês continuem se cuidando, tá gente? Principalmente porque não tem vacinas no Brasil, né gente? É um número muito pequeno, né? O que a gente vê é morte, né? Quase 3 mil mortes por dia. Agora vamos falar sobre a Simone que responde fã e explica o que é o sinal roxo no rosto da filha recém-nascida. Manchinha mongólica. Pois é, o povo estava achando que a criança tinha caído, tinha acontecido alguma coisa, mas a Simone veio explicar. Bastante próximo dos fãs, Simone da dubla com Simaria sempre arruma um tempinho para responder as perguntas dos seguidores através das redes sociais. Dessa vez, uma das dúvidas levantadas foi a respeito de um sinal roxo que Zaya, filha recém-nascida da cantora, tem no rosto. Prontamente, a sertaneja falou a respeito do assunto e sanou a questão com os internautas. Em meio a vários questionamentos, a pergunta sobre o que seria a mancha no rosto de Zaya ganhou destaque nos stories do Instagram de Simone. Após a famosa, publicaram uma foto da bebê com o rosto bastante à mostra. Fãs procuraram saber o que seria o sinal. Essa manchinha roxa no rosto da Zaya é um sinal? Questionou o fã. Simone compartilhou uma foto da filha onde a mancha no rosto fica bem visível e fez questão de explicar. Uma manchinha mongólica. É o charme da minha pequena. Escreveu a irmã de Simaria acrescentando um emoji com os olhos apaixonados. Então, não tem que se preocupar. É uma mancha, um sinal que ela vai carregar pelo resto da vida ali. O triste é saber sobre essa criança e tantos mortos por aí, né, gente? Que, infelizmente, só aumentam. Não tem diminuído. A vacina não chega. É um enrolo que nem 10 milhões de pessoas ainda foram vacinadas. Enquanto aqui nos Estados Unidos, mais de 100 milhões já foram vacinadas. É algo terrível. É algo chocante ver o nosso povo morrendo e os governantes rindo da desgraça alheia. E agora vocês viram, né, que o tal do Pazuello, lá o ministro da saúde, parece que pediu as contas. É uma confusão que, infelizmente, nós somos os próprios culpados, né, pelas decisões erradas que nós cometemos na vida, às vezes. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. I need you in my life. I cry for you every day. I wish you here by my side. Não tem sido fácil viver longe de você. Passos de razão aqui tentando sobreviver. Te amo e sempre te amarei. Amo, amor. Meu amor. I'm missing you. I love you. I need you in my life. I cry for you every day. I wish you here by my side. Você sabe que eu tentei. Você sabe que eu tentei. Com muitos anos do seu level eu aí fiquei. Mas tudo na vida tem um fim. E fingi comigo. Oh, oh, oh. I'm missing you. I love you. I need you in my life. A CIDADE NO BRASIL